Bom dia flores do meu dia, sábado dia 22 de dezembro, estou eu aqui em Vitório Diga oi Vitório, diga bom dia Olha oi meu filho Sábado antes do Natal, estamos aqui hoje já todo vapor, já coloquei os cabelinhos Prendi porque tá um calor, tá calor aí na sua cidade porque aqui gente tá um forno E eu vou começar mais um vlog pra vocês Fiz um monte de planos ontem, porque assim, essa semana eu fiz faxina cada dia num cômodo Mas hoje a gente ia dar só aquele tapinha na casa pra poder já se preparar pro Natal A ceia do Natal vai ser na minha mãe e o churrasco do dia do Natal vai ser aqui em casa Então assim, a gente vai receber visitas, então a casa tem que tá organizadinha Mas, mudança de plano, minha mãe já quer ir no mercado agora cedo pra poder aproveitar, né Porque hoje o mercado vai tá daquele jeito E a gente comprou muitas coisas na semana, mas tem umas besterex que a gente precisa comprar Então eu falei pra ela, já vamos logo cedo Então agora é 9 horas da manhã, já tô aqui toda, né, toda no style Pra ir lá no mercado com ela Né Vitório? E é isso, gente Vou começar um vlog aí do nosso final de semana Mostrando como vai ser, vou ver se quando eu chegar eu dou uma ajeitada aqui na casa Pra aproveitar que o Clayton me ajuda bastante Vou chamar ele pra me ajudar, vou colocar a família inteira pra ajudar E bora lá passar mais um final de semana aí com a gente Vem com a gente Bom, gente, já estamos aqui no mercado Ela não quer aparecer, porque ela não pintou o cabelo ainda E tá relativamente tranquilo, gente Só que esses carrinhos são enormes Às vezes a gente quer pegar só um pouquinho de coisa Às vezes pra passar no corredor fica só Jesus Então tá tranquilo, ó, tá vazio E é um mercado, ela não quer aparecer de jeito nenhum É um mercado bem cheinho Como a gente veio comprar pouca coisa Esse carrinho enorme é horrível Mas vamos que vamos Acho que pegamos, vamos pegar algumas coisinhas aqui, ó Ela tá ali, ó Mas ela não quer aparecer Ai, que delícia ficar aqui, ó Eu moraria aqui, ó Geladinho Ó, gente, o álcool que eu falei pra vocês da Cooper Alcool Esse aqui, ó, o preço dele, ó Tá vendo? Vou levar um, porque o meu tá acabando já Levar um Darling também, gente Porque já tá acabando lá, tá todo mundo usando Com o negócio da piscina, a Karina acabou com o shampoo Vou levar do rosa hoje Porque eu gosto de levar o dois em um, mas não tem hoje Então vou levar esse mesmo Deixa eu ver que minha mãe já tá lá na fila esperando Bom, amiga, cheguei do mercado E ó o que eu encontro Olha que coisa linda Um marido fazendo faxina Fala oi, meu bem Oi, meu bem Opa, quem tá te assistindo não é seu bem, não Opa, resolve isso aí Tá passando um mope aqui, gente Olha que marido lindo Eu chamei ele e falei Olha, agora nós vamos dividir a faxina Você vai tirando o pó E eu vou limpando o chão Ele falou, eu já limpei Você viu como seu pai é? Case com um homem igual seu pai, hein? Em nome de Jesus Você vai pra onde agora? Pra banheirinha Pra banheirinha Pra banheirinha A gente desmontou a piscina, gente Porque vai ter churrasco aqui no Natal E meu quintal é do tamanho da minha casa Sabe assim, o ovo E aí tava suja já a água Porque choveu E a lona tem uns buraquinhos Aí caiu a água do cano suja Aí a gente tirou, lavou o quintal Lavou o tapete Lavou tudo com a água E aí vou esperar passar o churrasco do Natal Depois a gente enche de novo Então agora ela vai voltar pras origens E tomar banho na caixinha, né filha? Porque tá um calor E agora eu vou parar de gravar Porque eu vou ajudar o marido Não mostrei mais muito pra vocês lá no mercado Porque tava cheio E a gente também não foi comprar muita coisa A gente só foi comprar tipo um complementinho, sabe? A gente foi comprando mesmo na semana Porque sabia que hoje ia estar o caos E aí só isso E o nosso Natal vai ser meio que coletivo Cada um vai trazer uma coisa pronta já Então a gente comprou o básico Porque eu vou fazer uma salada de macarrão Um arroz ao forno Um frango assado Aí as minhas amigas vão trazer outras coisas E aí eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então deixa eu ajudar o marido Né meu bem? É É E depois a gente se fala mais, tá bom meninas? A gente se fala mais, tá bom? Música 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 Bom gente, sala finalizada Música 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 louça, aí o banheiro o bebê falou pra eu só dar um tapinha no banheiro, porque ele quer lavar segunda-feira pra ficar limpinho já pro dia do churrasco então eu vou limpar a cozinha limpar ali, o quintal tá limpinho ó, que a gente limpou semana, né filha como que tá aí na sua piscina improvisada tá contra o sol peraí deixa a mamãe mudar de posição aí já lavei a manta do sofá ó, já tá secando aqui o cobertorzinho essa outra manta branca também que eu usei na cama essa semana pra me cobrir, porque tá muito calor, né aí já tem uma roupa ali lavando e aqui o dia não para, né gente tem uns tapetes ali pra dobrar e vamos que vamos, agora eu vou pegar ali na cozinha, coloquei já também a minha plantinha da sala ali pra tomar o sol e, bom, deixa eu apagar aqui, porque tá tudo limpinho dá até gosto, né, olha que delícia gente aí já deixar tudo assim, ó e agora pegar aqui na cozinha que ainda tá cedo, não é meio dia ainda acordei cedo hoje é bom acordar cedo que você aproveita o dia, né 11h49, então deixa eu organizar aqui a cozinha e aí Tchau Tchau Bom gente, terminamos aqui de dar o tapinha na casa Cozinha tá limpinha Limpei o chão Coloquei o tapete Depois da faxina da cozinha Eu já tirei ele pra lavar Coloquei ele limpinho Aqui tá tudo limpinho O banheiro Dei só um tapinha Aí segundo o marido vai lavar E eu troco esse tapete, coloquei só pra avisar Também que eu quero pôr decoração de natal Nele A sala também já tá limpinha Deixa eu mostrado pra vocês Aí aqui O quarto das crianças também tá arrumadinho Aqui o Caio tá brincando ali ainda Coloquei só o ventilador deles aqui Tá limpinho Meu quarto também Ajeitei né O marido já tinha limpado Aí troquei só o lençol Nem forrei Deixei as coisas da cama ali Nem forrei Tá muito calor Dá até agonia Tem aquela camona Sabe Aí só coloquei os lençóis limpinho Coloquei só a mantinha aqui na beira Coloquei um cheirinho E tá tudo certo Agora deixa eu virar aqui Ufa Tô com calor Tô toda suada já Agora eu vou lá na minha mãe Vou pintar o cabelo dela E o marido tá lá limpando o carro E eu vou descer pra pintar o cabelo dela E eu vou mostrar pra vocês Aí depois a gente vai almoçar E eu vou tomar um banho Porque eu tô Esbaforida E foi tempo recordinho Quando a gente tem ajuda Ajuda é outros 500 né gente Acho que não é nem meio dia e pouco Deixa eu ver que horas são Meio dia e 43 Então ó Tempo recorde Já limpamos a casa inteira Agora eu vou lá pintar o cabelo da minha mãe E já mostro a cor pra vocês Ó gente A cor que minha mãe usa Essa aqui ó Ruivo atrevida Ela já fez a misturinha aqui E agora eu vou pintar o cabelo dela E depois eu mostro pra vocês Tá? Música 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 Gente Já pintei aqui o cabelo da minha mãe Ó Comecei pela frente Que ela gosta mais Porque é onde é a parte mais branquinha né Agora não dá pra ter uma noção Mas depois que ela lavar Ela vai no cabeleireiro arrumar E aí quando ela chegar Aí eu mostro o resultado final pra vocês E só pra quem quiser mesmo saber de novo ó É da Max Tone E o Tone é ruivo Mais atrativa Super barata gente Menos de 10 reais essa tinta Eu usei uma só no cabelo dela Porque como as pontas já estão na cor ideal ó Tá vendo o ruivinho dela Então ela pinta mais a raiz E depois eu puxo um pouquinho pras pontas E é isso Então quando estiver pronto depois eu mostro pra vocês Ai gente Sensação de casa limpinha né meu amor É Obrigada viu De nada Deus bençoe você Amém Amor você tá com os cabelos todos brancos A idade chega Tá ficando velho A idade chega Mês que vem ele fica mais velhinho Agora tá tudo limpinho Aceita presentes Ah aceita presentes Ele aceita presentes gente E até o cu que ali ó Tá todo esbaforido ó Calma Calma meu filho Tem que cortar o espelho né meu filho Vamos ver a montanha cortar o espelho Vamos almoçar Caio Ajudou o papai Olha que orgulho Ai sim hein Isso mesmo Você é um moço de 12 anos Tem que ajudar em casa também não é Tá aprendendo a lavar louça gente Tá aí Tá seguindo o caminho A gente tem que ensinar Os nossos filhos a serem bons esposos no futuro né Então ó Meu filho Meu esposo foi bem ensinado né Quer dizer Era meio preguiçozinho né Depois que casou Ficou ó Supimpa E agora a gente vai ver alguma coisa pra almoçar né Esse calor não dá nem fome né Mas vamos ver lá Vamos almoçar Enquanto eu preparo alguma coisa pra eles almoçarem Eu vou tomar um banho Depois lavar esse cabelo Preciso fazer as minhas unhas Qual que é o seu problema? Hein? Totalor Totalor velho Eu tô com calor meninas E meu papai vai me dar um banho Pensa latinho Porque eu tô com calor É Né filho? Eu também tô com calor Você fica se esfregando em mim aí O seu cobertorzinho E é isso Eu vou fazer Falei pra vocês né Eu vou fazer as minhas unhas Que tão Bem feinhas Vou tomar banho E Bora baby Fazer almoço pra essas crias Tá com fome? Tá com fome? Uhum Eu não Então Vamos lá gente Bom gente Já tomei um banho Lavei esse cabelo Hidratei Coloquei uma roupa bem mais fresquinha Do que eu tava E agora eu vou descansar um pouquinho Todo mundo já comeu A Karina tá lá deitada Vendo um filme O Kai continua jogando videogame E o baby já tá lá deitado na cama Me esperando Vou descansar um pouquinho Agora é duas e pouco Duas e dezoito Tempo fechou Ó Vai chover Aí o que a gente faz? Já põe tudo as plantas Pra tomar chuva Aqui minha samambaia Sim, temos roupa no varal Toda vez que eu mostro aqui pra vocês Tem roupa no varal né gente? Mas Casa de vocês também tem Relaxe Aí a Karina colocou os brinquedos dela ali pra secar E aí temos aqui umas plantinhas Para tomar uma chuvinha E tem essa aqui também ó Já deixei tudo aqui Ok, agora torcer pra chover né? Pra dar banho nas plantinhas Duas horas depois Cadê a chuva? Não teve chuva As plantas tão tudo aqui né Karina? E não teve chuva nenhuma né? Agora nós vamos lá comprar o que filha? Churros Tem uns churros ali de 50 centavos da hora A gente vai lá comprar uns Porque minha mãe comprou uns salgados Não é mãe? É Ah ela chegou do cabeleireiro gente Preciso mostrar o cabelo dela Peraí tá? Olha, olha Quem chegou do cabeleireiro Que tá com os cabelos bonitos Segura aqui que dá pra mamãe Vira aí mãe Vira aí de costas Olha Que chiquetoso Ó O ruivinho dela Marina Rui Barbosa Ficou linda né gente? Foi eu que pintei ó Ficou perfeito Abaixa um pouquinho mãe pra trás assim Ó a raiz ó Ó ó ó ó ó Bem pintada A bicha aqui não é profissional não Mas pinta direitinho né mãe? Ó Gostou mãe? Gostei amei Vou lá comprar uns churros Música 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 Bom dia Agora sim Com uma carinha melhor né gente? Arrumei os cabelos Passei uma chapinha Ontem eu lavei Hidratei esse cabelo Fiz as unhas gente Acabei nem mostrando pra vocês Ó deixa eu ver se vai focar Fiz as unhas né? Passei esse verde água Deixei lá no meu Instagram Se você não me segue ó Eu deixo sempre as dicas lá Do que eu tô usando Já amei esse cabelo Hoje é domingo Já fui a feira Já fiz um monte de coisa Já são Meio dia Trinta e trinta e cinco Gente o dia E já vou hidratar o cabelo da Karina Então vem aí passar mais esse dia com a gente E o dia hoje vai ser normal Mas eu quero ter vocês aqui com a gente Tá bom? Amo vocês Já coloquei aqui o creme no cabelo dela Já tá hidratando né filha? A mocinha da mamãe né? Temos um marido ali com preguicinha hoje Fala bom dia meu bem Bom dia Bom dia Nossa porcaria desse pano de chão aí Você só aparece com essa camiseta no vídeo viu? Aí daqui a pouco vão falar Que você só tem esse lixo aí de camiseta Aí passei também o creme hidratante Aqui no cabelo do meu bem Olha Tá até brilhoso os branquinhos Aí passei no do Kai também Filho Filho Mostra pras meninas o seu cabelo hidratado Fala bom dia Bom dia Passei também o creminho no cabelo dele Quer passar no seu também? Quer Vitória? Passei o creme no seu cabelo meu filho? Não? Então tá bom Agora nós vamos almoçar Olha Olha a minha cama hoje Gente Tem tanta filha ali Que eu nem arrumei a cama hoje A gente vai almoçar A gente vai almoçar lá na minha mãe Eu fiz uma linguiça E ela fez Frango cozido O Cleio que não gosta de frango cozido Eu gosto Aí eu fiz a linguiça E a gente vai almoçar lá Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Já fritei a linguiça Agora vamos descer na vizinhança Isso que é bom morar perto da mãe, né? A gente sempre faz almoço assim comunitário Um pouquinho de cada E eu já vou descer lá com a minha linguiçinha O filme acabou E olha como ficou, gente A situação desse ser humano Olha Vitória Vitória Tá na hora de ir pra igreja Levanta Vai nada Bom, gente Bom, gente Acabou o filme A pessoa tá só Jesus na casa Abrimos o sofá Deitamos aqui Filme maravilhoso Então vou deixar o nome aqui pra vocês Muito bom Muito, muito, muito bom Bird Box O que? Bird Box Bird Box É um filme novo com a Sandra Bullock Tá no Netflix E a situação ali, ó Vê se eu posso Agora nós vamos nos ajeitar Pra ir pra igreja O tempo fechou lá fora Ajeitar mais ainda E aí daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Tá bom? Desde ontem Eu esperando uma chuva de verdade Pra molhar as plantas Agora sim Ontem só chuva escou Mas agora tá chovendo De verdade, ó Ah, elas tão aqui, ó Ai, que delícia Vai molhar de verdade agora Bom, agora eu vou tomar banho Pra ir pra igreja Daqui a pouco eu mostro Um pouquinho do look de hoje Amigas Cheguei da igreja Já tô aqui toda me desmontando Eu esqueci de levar a câmera, gente Era o culto de Natal Mas foi bom, sabia? O culto foi maravilhoso Eu pude ouvir A voz de Deus assim, sabe? Face a face Então tem horas que Alguma coisa acontece na nossa vida Não é por acaso Se eu tivesse levado a câmera Pra gravar o culto Eu ia focar no meu trabalho E naquela hora Deus queria falar comigo, né? Então foi muito bom Ter esquecido a câmera Mas vocês sabem que Eu sempre gravo um trechinho Do culto pra vocês Mas dessa vez Deus queria falar comigo E é isso Eu vou encerrar esse vlog Eu sei que eu não mostrei Nada muito hoje Porque na realidade Foi focado mais, né? Na organização da casa Eu vou ver se eu começo Outro vlog pra vocês amanhã A ceia de Natal Vai ser aqui em casa Aqui não Aqui em casa não Vai ser na minha mãe E o churrasco de Natal Vai ser aqui em casa Mas não vai ser nada glamuroso Aquelas mesas glamurosas Que a gente vê por aí Vai ser uma ceia simples Com amigos simples Então se vocês querem ver Uma ceia de Natal simples Eu acabo gravando pra vocês Então não vai ser nada De extraordinário não E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De passar mais Esses dois dias aí com a gente Eu tenho amado Compartilhar a nossa rotina Com vocês A nossa rotina real Rotina de gente normal Como você aí do outro lado Acompanhe a gente no Instagram Porque lá também Eu posto toda a rotina Aqui de casa Lá nos stories Posto as fotinhos Da decoração aqui de casa Então se vocês tem alguma dúvida É só chamar lá no direct Que eu vou sempre lá Pra atender vocês Tá bom? Não esquece de deixar o like Do amor Que é muito importante Pro YouTube Reconhecer que vocês gostam do canal E se inscreva aqui no canal Porque vídeo de rotina verdadeira É o que vocês encontram aqui Temos vídeo novo De terça, quinta E sábado Às 10 horas da manhã Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Eu amo muito vocês Tá bom? Tchau, tchau